A polícia de São Paulo prende peruanos, suspeitos de furtar bagagens em aeroportos. Exames descartam problemas psiquiátricos em estudantes de direito que espancou o paisagista. Presidente autoproclamado da Venezuela vem ao Brasil para se reunir com Jair Bolsonaro. O encontro de Donald Trump como ditador da Coreia do Norte. As negociações para o fim do programa nuclear do regime norte-coreano continuam. Ex-advogado do presidente americano chama Trump de racista e canalha em depoimento ao Congresso. A prefeitura do Rio fecha o centro de treinamento do Flamengo. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um acidente entre dois trens deixou uma pessoa morta e oito feridas no Rio de Janeiro. Depois de um resgate que durou sete horas, o maquinista que estava preso às ferragens não resistiu aos ferimentos e morreu. Um dos trens estava parado na estação quando foi atingido pelo outro que fazia o mesmo trajeto. Um regime... O acidente de hoje aumenta o número de ocorrências graves nos trens urbanos do Rio de Janeiro nesses últimos anos. Em 2010, uma porta do vagão... A Supervia afirma que desde 2011 realiza um processo de modernização dos vagões para aumentar a segurança dos passageiros. Informou ainda que sempre que um acidente acontece, investiga as causas e toma as medidas necessárias. Você vai ver a seguir. Justiça manda soltar funcionários da Vale investigados por responsabilidade no rompimento da barragem em Brumadinho. Caminhoneiros brasileiros que estavam detidos na Venezuela são liberados para voltar ao país. Não perca. A gente volta já já. Um adolescente morreu durante uma tentativa de assalto em uma barbearia em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Um policial militar reagiu. Temos bastante assalto nessa menina. Mais duas testemunhas do caso Daniel prestaram depoimento à justiça em Foz do Iguaçu, no Paraná. Uma delas é menor de idade. É grave o estado de saúde do jovem de 24 anos que foi atingido na cabeça por uma pedrada quando participava do pré-carnaval em um dos principais blocos de São Paulo. A polícia investiga o motivo da agressão. Nota de se lamentar o ocorrido e também a ausência da polícia militar no local. A polícia militar informou que aproximadamente 500 policiais foram dedicados exclusivamente ao carnaval de rua, distribuídos por toda a região e acompanharam os blocos cadastrados. Um idoso de quase 100 anos foi levado de uma maca a uma agência bancária para continuar recebendo a aposentadoria. O flagrante foi acontecer no interior do Pará. Embaixo de chuva... Na hora que a gente precisa, não tem. A justiça mandou soltar os oito funcionários da Vale que estão presos há 12 dias em Minas Gerais. Eles são investigados por responsabilidade criminal no rompimento da barragem em Brumadinho. E o relatório da ONG SOS Mata Atlântica, divulgado hoje, concluiu que o desastre da Vale matou os 305 km do rio Paralpeba. Custos de financiamento da empresa. 27 caminhoneiros brasileiros conseguiram hoje liberação para voltar da Venezuela. A fronteira permanece bloqueada sem previsão de reabertura. Era de uma definição e de um destino. O líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, chega ao Brasil esta noite para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Depois de passar por exames, o presidente comandou uma reunião sobre o fornecimento de energia elétrica para Roraima. A crise derrubou as exportações brasileiras para a Venezuela. Em janeiro, as vendas caíram quase 90% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso só no Rio Grande do Sul. Durante 12 anos, a Venezuela foi um dos... As provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, serão nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições começarão no dia 6 de maio. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A taxa de desemprego cresceu no mês de janeiro e, segundo o IBGE, a indústria foi o setor que mais demitiu. Tatiana trabalhava numa empresa... Tatiana já estão se recuperando. Uma funcionária homossexual de uma rede de hipermercados conseguiu na justiça o direito de voltar a usar o banheiro feminino no trabalho. Durante cinco meses, ela foi obrigada a usar o banheiro masculino por discriminação das próprias colegas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, voltaram a se encontrar. Pela segunda vez, os dois líderes tentam negociar o fim do programa nuclear norte-coreano. Patrícia Vasconcelos. Um no passado. O ex-advogado de Donald Trump prestou o depoimento por mentira ao Congresso. Você vai ver em instantes... Turistas chegam a Salvador para o carnaval que terá a volta de Beth Sangalo. A gente volta já já. Uma quadrilha de peruanos foi presa no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, por furto. Eles já tinham passagem pela polícia no Brasil e até no Vietnã. Um dos locais... O Tribunal de Justiça de São Paulo arquivou a ação penal contra Fernando Haddad por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção passiva. O Ministério Público havia denunciado o ex-prefeito de São Paulo com base na delação do executivo da construtora UTC, Ricardo Pessoa. A prefeitura do Rio de Janeiro interditou hoje o centro de treinamento do Flamengo, onde dez jogadores das categorias de base morreram num incêndio. Um dos locais... Segundo a prefeitura, o Ninho do Urubu foi lacrado por falta... O carnaval de Salvador começa oficialmente amanhã e dois milhões de pessoas deverão tomar as ruas da cidade. É, e quem vai acompanhar os dias de folia para o SBT Brasil é o repórter Felipe Malta, que já está na capital baiana. Boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau! Tchau! Tchau!